Um livro, quando ele não é aberto, ele está morto, né? E quando ele é aberto, ele traz um universo inteiro para dentro da sua cabeça. Maria, você se lembra da sensação do primeiro livro? Eu me lembro da sensação do primeiro poema. Esse primeiro poema eu tinha uns 15 anos, tinha chegado aqui em Brasília e a gente vivia uma ditadura militar. Era uma coisa horrível, o medo que se espalhava, né? E que a juventude, eu muito jovem, captei aquele medo. Que eu vou até falar esse poema agora. É assim, sentada nessa grama fabricada, olho para tudo com agonia e presente, precinto, angustiada, 10 mil olhos no meu dia, todo dia. Me levanto e corro a perreada, tecendo o medo entre vigas simétricas e vagas passadas. Isso é um excerto do poema que eu fiz, que eu não me lembro dele todo agora, mas que dá conta dessa coisa que se espalhava, né? Assim, no imaginário, no inconsciente mesmo coletivo, né? O medo, o pavor, você não tinha liberdade. O livro, ele traz nos registros históricos, ele traz nos uma série de identificações, forma da gente conhecer e de se reconhecer. A poesia é realmente a forma que nos identifica como seres humanos, é que nos faz perceber o outro? Eu acredito na poesia no sentido grego. O que é a poesia para o grego? A poesia para o grego é toda a criação. Qualquer processo criativo é poético. É a poesies que eles chamam, né? Então, eu acredito na poesia sim. E eu me identifico como uma artista da palavra e da imagem. Faço filmes, eu escrevo versos, eu pinto e desenho. Quer dizer, a poesia não se restringe à escrita. Não se restringe à escrita, né? Mas a poesia do verso, cada um desses universos poéticos tem suas, tem sua linguagem, né? Mas no fundo é uma coisa só, né? Eu queria que você indicasse alguns livros para quem quer começar a ler. Homero, nos poemetos e fragmentos. Porque todo mundo conhece Homero da Ilíada, da Odisseia, né? Mas ele fez esses poemetos e fragmentos onde ele faz hinos às divindades, a tudo mais. Mas eu queria que você desmistificasse. É fácil ler poema? Muito fácil. É uma coisa que é acessível. É acessível, você não precisa ir armado de intelectual nem de nada. Não, não, porque é narração, é poema de narração, né? Então é acessível. Tem um pouco uma linguagem que não é o coloquial, comum e tudo em qualquer livro. Você pega João Guimarães Rosa, ele é dessa ordem, é de criação poética, de criação com a linguagem e tudo mais. E isso, o processo criativo que está por trás desse poeta, é perceptível para qualquer ser humano e em qualquer cultura, né? Safo é uma poeta de 700 anos antes de Cristo. Ela é uma poeta grega que era uma educadora de mulheres. Ela tinha uma escola para que as mulheres viviam numa cultura em que a feminilidade, a mulher, não era muito vista, né? Os homens gregos... Sobe, a mulher é uma função, mais nada, né? É, uma função para ajudar a criar filhos e tudo mais. E os homens gregos viviam uma vida muito livre. Tão livre que a maioria dos homens casados tinham seus amantes homens, né? Jovens, os mais velhos, eles funcionavam até como pedagogos dos mais jovens dentro de relações amorosas, mesmo eles sendo casados, tendo filhos e tudo mais. Já Safo ficou conhecida na história como a lésbica, porque veio de lésbios, né? Da ilha de lésbios lá na Grécia, né? E ela ficou conhecida como a lésbica por uma questão sexual. Ninguém qualifica os homens gregos que escreveram de homossexuais. E ela ficou para a história conhecida. Então, a mulher, ela é muito obliterada pela sociedade ocidental. Agora, a Safo, a poesia dela é fenomenal. Mesmo que tenha restado a maioria dos poemas em estado fragmentário, assim como o do próprio Poemetos de Homero, restaram em estados fragmentários. Mas são coisas importantíssimas. Perfeito. Maria, quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Prazer, uma honra ter você aqui conosco. Valeu. Muito obrigada a vocês. Uma equipe muito eficiente, com o programa necessário. Vamos botar a leitura na cabeça de todo mundo. Perfeito, é isso mesmo. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.